O caju O caju é típico das regiões norte e nordeste do Brasil. Algo muito interessante é o fato de o caju ser na realidade duas frutas em uma. Vou explicar. Temos a castanha que deve ser torrada e depois descascada para depois ser consumida. A castanha não pode ser consumida sem passar por este processo, pois tem uma forte toxina. A castanha é muito consumida na América do Norte e Europa, com o nome de cashew nut. E temos o caju, que é a parte que comemos ao natural. E é quase do mesmo tamanho de uma pera. Com essa parte também fazemos sucos, doces, sobremesas, xaropes, bebidas e até carne. Quase como um tipo de tofu. Além de ter substâncias que previnem cáries e combatem doenças do coração, doenças coronárias. Em alguns idiomas indígenas, a palavra caju é utilizada para falar do ciclo de um ano. O cajueiro, ou pé de caju, a árvore do caju, tem cerca de 3 a 5 metros de altura. O fruto é muito rico em vitaminas do complexo B, vitamina K, vitamina PP, fibras, proteínas e minerais como Magnésio, cobre, ferro e zinco. Os maiores produtores de caju do mundo são Vietnã, Nigéria e Índia. Os maiores exportadores são Índia, Vietnã e Brasil. While speaking, we are using muscles to create sounds. A good and clean pronunciation comes from trained muscles. Sorry, learning a language, it's not only a mental exercise. Thanks for watching and if you enjoyed this video, you can click thumbs up, share with your friends or comment. Feel free to subscribe to my channel for learning more about Brazilian Portuguese. Ah, and the link of my teaching website is in the description below. Muito obrigada e até logo!